Vamos ver alguns exemplos mais complicados de potências com expoentes fracionários. Já sabemos que se fizer 9 elevado a 1 meio, isto será igual a 3. E sabemos isso porque 3 vezes 3 é igual a 9. Isto é equivalente a dizer qual é a raiz quadrada de 9. Bom, é igual a 3. Mas o que aconteceria se fizesse 9 elevado a menos 1 meio? Agora temos um expoente fracionário negativo. E a chave para resolver isto é não ficar muito preocupado ou intimidado, mas apenas pensar nisto passo a passo. Ignorem por um segundo que isto é uma fração e olhem primeiro para este sinal de menos. Respirem calmamente e reparem. Ok, tenho um expoente negativo. Isto apenas significa que isto será 1 sobre 9 elevado a 1 meio. É isso que significa o sinal de menos no expoente. Isto é 1 sobre 9 elevado a 1 meio. E sabemos que 9 elevado a 1 meio é igual a 3. Então, isto vai ser simplesmente igual a 1 terço. Vamos um pouco mais longe. O que é que isto vai dar? E encorajo-vos a pararem o vídeo para tentarem resolver. Menos 27. Menos 27 elevado a menos 1 terço. Então, encorajo-vos a pararem o vídeo e a pensarem sobre quanto é que isto vai dar. Lembrem-se, respirem fundo. Podem sempre livrar-se deste sinal de menos no expoente, fazendo o inverso e elevando ao expoente positivo. Então, isto vai ser igual a 1 sobre menos 27 elevado a 1 terço. E sei o que estão a pensar. Continuo com dificuldade em respirar. Tenho este número negativo elevado a este expoente fracionário. Mas isto apenas diz qual é o número que, se o multiplicar 3 vezes, então, se tiver esse número, qualquer que ele seja, se o multiplicar, se o pegasse em 3 deles e os multiplicasse, se multiplicasse 1 vezes esse número 3 vezes, que número teria de usar aqui para obter menos 27? Bom, já sabemos. Já sabemos que 3 ao cubo, que é igual a 3 vezes 3 vezes 3, é igual a mais 27. Então, esta é uma boa pista. Quanto seria menos 3 elevado a 3? Bom, isso é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O que é menos 3 vezes menos 3 é mais 9, vezes menos 3 é menos 27. Então, acabamos de encontrar este número, este ponto de interrogação. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é igual a menos 27. Portanto, menos 27 elevado a 1 terço, esta parte aqui é igual a menos 3. Então, isto vai ser igual a 1 sobre 1 sobre menos 3, que é o mesmo que menos 1 terço.